O fato de algumas linguagens terem pouca aderência pode ser também um ponto interessante de você explorar. Afinal de contas, se tem poucas oportunidades naquelas linguagens, possivelmente vai ter pouco concorrente. E aí você sendo um desses poucos concorrentes, você acaba tendo mais espaço dentro do mercado. Fala, Guerreiro Jedi. Professor Marcio Santos aqui. Seja novamente bem-vindo ao Código SEO. E uma coisa é fato, existem tantas linguagens de programação que para quem está começando no segmento de programação, está querendo ser programador, está pesquisando sobre carreira de programador, acaba ficando um pouco perdido sobre qual a melhor linguagem de programação para poder utilizar, para que consiga ter mais vagas de emprego, mais oportunidades, até mesmo como programador freelancer. E o mercado acaba falando várias coisas. Se você entrar aqui no YouTube, você vai ver cada desenvolvedor, cada canal, cada programador falando uma coisa diferente. Aqui, por exemplo, eu sempre recomendo algumas linguagens. Se você entrar em outros canais, possivelmente você verá outras linguagens sendo recomendadas, e assim por diante. Então, entenda que aqui o objetivo desse vídeo não é falar sobre a melhor linguagem de programação, porque eu já tenho outros vídeos no canal onde eu falo a respeito de várias linguagens. Estou deixando todos esses links que eu recomendar aqui nos cards e na descrição. Sempre que aparecer alguma coisa aqui nos cards, dá uma verificada, porque é uma recomendação de algum vídeo que eu já tenho aqui no canal. Mas não precisa parar na hora para ver. Pode deixar para ver depois, para você não perder a linha de raciocínio. Então, entenda que esse vídeo, o foco dele não é falar sobre a melhor linguagem de programação. O foco é falar sobre a linguagem de programação que você vai ter mais oportunidades no mercado de trabalho, seja como vaga de emprego ou então como contratação freelancer. E para facilitar a sua assimilação, eu vou montar uma tabelinha para ficar fácil da gente entender todas as linguagens. Eu vou contar aqui as 10 principais linguagens do mercado de trabalho e também vou fazer uma pesquisa em alguns sites para a gente ver quantas oportunidades, vagas, contratação freelancers que a gente tem disponíveis. Vou marcar nessa tabela e a gente vai fazer um ranking no final para você tomar suas próprias conclusões, nas suas decisões quanto a melhor linguagem referente à quantidade de vagas e oportunidades no mercado de trabalho. Se esse conteúdo está sendo relevante para você, então não marca bobeira, não dorme na selva, já clica em curtir e ajuda o canal porque assim você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e ele passa a entregar esse conteúdo para outras pessoas que assim como você também tem o interesse em saber qual que é a linguagem de programação que tem mais vagas. Eu vou usar o site Tiobe como base da nossa pesquisa. Esse site que eu estou compartilhando aqui na tela para você é esse daqui, eu já utilizei ele algumas vezes, anteriores aqui em outros vídeos no canal, para a gente falar um pouco de ranking e tal, qual a linguagem que está mais cotada, enfim. E aqui eu vou pegar essa referência de março de 2023 e vou até a décima posição. Então serão essas 10 linguagens que eu vou utilizar, Python, C, Java, C++, 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 Visual Basic, JavaScript, SQL, PHP e Go. Vou utilizar essas 10 linguagens para a gente mensurar e ver qual delas que tem mais oportunidade de vaga ou de contratação como freelancer. E eu vou pegar essas 10 linguagens, vou jogar na nossa tabelinha para a gente ver como que vai funcionar, tudo bem? Vamos lá. Aqui eu já listei as 10 linguagens na ordem que está lá, tá bom? Não importa a ordem se é sequencial ou não, o que importa é que aqui no total ele vai aparecer para a gente a quantidade de oportunidades que cada linguagem de programação tem para a gente. Então eu vou fazer uma busca no LinkedIn, uma busca no Cato, muita gente fala, poxa, mas professor, você está usando o Cato ainda, né? O Cato é um site tão antigo, pois é, é antigo, mas só que tem muita empresa que contrata por ele ainda. Então vou utilizar sim o Cato como referência e o LinkedIn também. E aqui eu coloquei dois sites de freelancer, o Orkana e o 99Freela. Porque o foco dessa pesquisa aqui é conseguir cobrir tanto pessoas que querem vagas de emprego, quanto programadores freelancers que querem ver oportunidades. Então a ideia é cobrir esses dois públicos, ok? A propósito, aqui na descrição eu tenho um link da minha mentoria para freelancers. É uma mentoria gratuita que eu faço algumas vezes por ano. Se você quiser participar, é só você se inscrever, o link vai estar aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Quem tem interesse em atuar como programador freelancer e quer conhecer a metodologia mais adequada para poder ganhar dinheiro de verdade com programação, é só se inscrever aqui na mentoria. Quando tiver novas turmas abertas, você vai receber um aviso aí da minha equipe e você vem participar porque é gratuita essa mentoria, tudo bem? Se liga, são só algumas vezes por ano. Vamos lá então, sem mais delongas, vamos fazer umas pesquisas aqui. Vou entrar aqui no site do LinkedIn e vou buscar pelas seguintes linguagens. Vamos lá. Programador Python. Eu não vou focar em detalhes do que vai aparecer aqui. Só vou ver a numeração, tá? 4603 para programador Python. Eu vou marcar aqui na nossa planilha. Agora a gente vai buscar por programador C. Veja que aqui deu 4.603 também. 4.603. Estranho, mas tudo bem. Vamos marcar aí. Programador Java. 1.667. Programador C++. Tanto o C++ deu o mesmo 4.603 e o C Sharp também. Possivelmente, o que está acontecendo? São empresas que cadastraram, que querem o programador Python ou C, ou C++ ou C Sharp. Então, eles aceitam programadores nessas categorias. Então, por isso que o número está ficando repetido, tá? Programador VB. Olha, para o programador Visual Basic não tem nada. Vou colocar VB só. 20 resultados. Programador JavaScript. 4.595. Programador SQL. 4 resultados. Programador PHP. 72 resultados. Programador Go. 4.595. 4587. Então, veja que, por enquanto, as linguagens Python, C, C++ e C Sharp são as linguagens que estão ganhando quanto a vagas de emprego dentro do LinkedIn. Então, é o seguinte. Algumas linguagens como VB aparecem em alta lá no Tiobe, mas devido ao seguinte. Essa linguagem, ela é uma linguagem que está há muito tempo no mercado. Assim como a linguagem C, que também aparece em alta. Poxa, mas será que hoje em dia muita gente ainda utiliza essas linguagens? O Tiobe, ele verifica não propriamente as linguagens que estão sendo muito utilizadas, mas sim as linguagens que têm sido muito comentadas. Então, possivelmente, tem se ouvido falar muito da linguagem C, da linguagem VB e eu acredito que esse resultado está sendo muito influenciado por conta das faculdades. Começo de semestre, começo de ano, todo mundo está ingressando na faculdade. Muitas faculdades usam a linguagem C como base para ensinar estrutura de dados e os alunos acabam pesquisando. Entra no Google, acaba pesquisando, entra no Yahoo, acaba pesquisando e o próprio site Tiobe, ele fala que ele usa como base um índice baseado no Google, no Bing, no Yahoo, na Wikipedia, no Amazon, YouTube, enfim. Ele usa essas fontes como base para poder ranquear as linguagens. Então, entenda que não são as linguagens que são mais usadas e sim aquelas que estão mais pesquisadas em vários lugares da internet. Mas é claro, mesmo que não seja uma das linguagens mais usadas, ela, pelo fato de estar sendo bastante pesquisada, você consegue entender que em algum momento ela ou já foi usada ou será usada, enfim. E ainda assim, você consegue ver algumas linguagens mais vanguardistas, como por exemplo, o JavaScript está em uma numeração legal, C Sharp, C++ são linguagens em alta, o Python é uma linguagem bastante utilizada atualmente. Então, veja aqui, você tem que fazer o contraponto entre o Tiobe e os resultados de pesquisa aqui, tá? Então, por exemplo, lá no Tiobe falou que Python está em alta e aqui no LinkedIn comprovou que está em alta. No Tiobe falou que o VB está em alta, mas aqui no LinkedIn não comprovou isso, então você não vai se dedicar ao VB. Maravilha, vamos acessar o site do Cato agora e ver como que funciona isso por lá. Para ficar um processo bem isonômico, eu vou pesquisar exatamente os mesmos termos que eu usei lá no LinkedIn. Olha só, programador Python, 383 vagas. 383. Programador C, 6 vagas. Então, veja que aqui já ficou em uma contrapartida diferente do que a gente estava esperando. Afinal de contas, C é uma linguagem bastante antiga. Não tem sentido ela estar tão bem ranqueada quanto a utilização. Pode estar bem ranqueada quanto a pesquisa, mas utilização não. Programador Java, 696. Programador C++, 60 vagas. Vamos ver o programador C Sharp, como que ele fica aqui. Programador C Sharp. 158 vagas. Programador VB. 69 vagas. Programador JavaScript. 101 vagas. Programador SQL. 92 vagas. Programador PHP. 247 vagas. Programador Go. 5 vagas. E agora a gente vai fazer essa mesma pegada, só que quanto a sites de freelancers. Tanto no Orkana, quanto no 99 Freela. Aqui, eu vou focar numa busca de uma forma diferente. Como o site do Orkana, ele está muito específico para freelancers, e assim, é muito forte quanto a programação, eu vou colocar só a linguagem. E vamos ver os resultados, tá? 81 resultados para Python. Não vou escrever só C, porque senão ele pode não trazer nada. Ok. Dois resultados. Java. 40 resultados. C++. 62 resultados. Vamos de C Sharp. 62 resultados também. Vamos de VB. Um resultado. Vamos de JavaScript. 541. SQL. 9 resultados. PHP. 686. E linguagem Go. Tá? Para linguagem Go, nenhum resultado. E para terminar a nossa listinha, a gente vai ver aqui no 99 Freela, como que estão aí os rankings das linguagens, quanto a vagas de programador freelancer. Tá bom? Vamos lá, então. Então, eu quero achar aqui projetos de Python. Vamos lá, 56 projetos. Linguagem C, 16 projetos. Linguagem Java, 24 projetos. Linguagem C++, 2266. Poxa, bastante. Linguagem C Sharp, 2266. Possivelmente, ocorra aquele mesmo caso. A pessoa estava optando por colocar tanto C Sharp quanto C++ no projeto. Então, para o contratante, indiferente da linguagem, ele aceitaria pessoas que tivessem uma das duas expertises, tá? Linguagem VB. Olha só. Linguagem VB, nenhum resultado. Então, a gente deixa aqui como zero. JavaScript. Esse daqui eu estou apostando que ele vai me surpreender. Vamos ver se estou certo. Não estava. Eu achei que o JavaScript viria bastante. 63 projetos freelancers. SQL. 8 projetos. PHP. 87 projetos. Linguagem Go. 28 projetos para a linguagem Go. Então, se a gente for ver, no nosso ranking, a linguagem aqui disparou aqui com a linguagem C Sharp, tá? Seguida aí da linguagem C++ e logo em seguida a gente tem aqui JavaScript, legal. Python, Python e aí vem o restante. É interessante que você tire um print dessa tela para você ter uma noção do que compensa muito mais você investir na hora de aprender alguma linguagem de programação. Porque, às vezes, você está direcionando seus esforços para aprender uma linguagem de programação que não tem tantas vagas no mercado ou que não tem tantas oportunidades na hora de você desenvolver um projeto como freelancer. Lembrando que programador freelancer, ele tem menos restrição de linguagem. Pois é, porque quem contrata é a empresa final e, geralmente, a empresa final não sabe o que é uma linguagem de programação, não domina essa expertise da parte de computação a ponto de determinar qual é a linguagem que você deve utilizar. Então, geralmente, o programador freelancer é o cara que define a linguagem que ele vai usar em determinados projetos. Se for um programador web, por exemplo, ele escolhe qualquer linguagem web e desenvolve o projeto. Para o cliente final, o que vai importar para ele é ter o projeto no ar e funcionando. A linguagem, na prática, é o de menos. Então, é interessante você tirar um print para você ter acesso a essa planilha aí e focar naquelas linguagens que têm mais aderência de mercado. Só uma dica, o fato de algumas linguagens terem pouca aderência pode ser também um ponto interessante de você explorar. Afinal de contas, se tem poucas oportunidades naquelas linguagens, possivelmente vai ter pouco concorrente. E aí, você sendo um desses poucos concorrentes, você acaba tendo mais espaço dentro do mercado. Não esquece, aqui na descrição e primeiro comentário fixado, estou deixando vários links para você conferir, tanto da comunidade Jedi, que é onde a gente tem um monte de programador só falando de coisa nerd durante o dia inteiro. Estou deixando também um link aqui do e-book do Freelancer Jedi, que vai te transformar em um verdadeiro programador freelancer. E estou deixando também o link da Mentoria Jedi, que é um evento que eu faço algumas vezes por ano, para mostrar ao vivo como que você pode explorar esse segmento de programação freelancer e largar de vez a CLT ganhando dinheiro de verdade com programação. Todos os links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Para complementar esse assunto, estou deixando esses dois vídeos aqui do lado, confere, são aditivos para esse mesmo assunto. Fechou? Grande abraço e que a força esteja com você. Legenda Adriana Zanotto